O que você precisa fazer é isso. O que é pra ser feito dentro do Facebook? Então, ah, falando que como é que eu faço isso? Você vai gerar conteúdo pro teu público. Fala com o retor, meu nome é Franken Deludio e eu vou te falar como gerar de 210 a 420 clientes usando o Facebook. No sucesso, no caminho, vão existir vários obstáculos, tá? E esses obstáculos, se você não tiver paixão pelo negócio, eles vão te parar. Você vai chegar num momento que você vai acabar desistindo, sabe o que é isso? Eu acredito plenamente que é de extrema importância a gente ter um modelo mental diferenciado pra empreender em qualquer negócio. Fala com o retor. Eu sou corretor de imóveis e tenho um projeto digital ensinando os corretores de imóveis a trabalhar com marketing digital. O que eu sempre levo com consideração pra redes sociais é quando eu consigo automatizar alguma coisa. O primeiro erro é o seguinte. Querei ter resultado de mediar três principais erros que todo corretor de imóveis comete quando começa a aplicar o marketing digital. Querei ter resultado de mediar três principais erros que todo corretor de imóveis comete.